Música 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 E dorme o menino, Ante o dia, Jesus, me srgvi. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 com os nossos filhos, com os nossos filhos de Sofie, que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos só lá. E os filhos, talvez, em Israão, em outubro, em outubro. Então, nós vamos fazer um momento maravilhoso. E a ver, não é só que se sentirem para ver os caminhos e darletas, mas também nos ensinamos. Nós vamos fazer um grupo de excursos, que vocês gostam de fazer isso. E vocês e os conhecimentos sobre todas as suas dificuldades. Mas vocês sejam bem-vindos a todos vocês, para todos vocês. Então vamos dizer um momento. Se você quer dizer, se você quer dizer a Deus, que você vai celerar. É verdadeiro? É verdadeiro. Não, não, não. Se você quer dizer, não. Mas se você quer dizer em Jesus, como você quer dizer, que você vai celerar a Deus, com a Deus, não importa o que todos os apósitos e Jesus, vocês sabem essa história. E os apósitos que eles apósitos em Jesus e não conseguem nada. Mas eles não gudei a Jesus, como ele se apósitos, e se deslizou. E se diz assim, só que a gente se apósitos, a gente se apósitos, a gente se apósitos. A gente se apósitos, a gente se apósitos e a vida. E a gente se apósitos. Então, porque a climate, Acha que o planeta não tem nada significado para o varejo, isso é isso que Deus pode fazer aqui e com você. Se você tem a féria, não é assim... se você diz assim, se você tem a féria, você tem a féria, que você tem a féria, que você tem a féria, que você tem a féria. E eu sou uma féria. E a verdadeira é isso. E as vezes a féria, que Deus te propôs. Ele te dá para você. Não os conceitos da fé. Não os conceitos da fé. A fé que precisamos nos trevas por todo o nosso tempo. Mas vamos ver com você? Agora não há fé em você. O que Jesus vai te dizer, onde há fé. Não há fé. Ele tem muito mais em que não há fé. Ele gosta bastante, mas ele está a se torne a fé. Vamos ver com nós. Nós podemos ver com nós, porque Porque nós não se esqueçam. E só para nós não se esqueçam. E não se esqueçam. Mas não se esqueçam. Amém. Assim, não só para se esquecer. Assim, assim, não se esqueçam de vida. Sem dia, sempre um dia, tem que se esqueçam de vida. E se mora, Deus te abençoev-se. Isto é um problema nos livos? É claro que o amor te ésame, o amor, é a caminhão, e a pereza é com você. Claro? É verdadeira, é que você pode? Mas eles se amigam, mas não se amigam, mas não se amigam. Mas eles se amigam, mas não se amigam. Mas não se amigam, mas não se amigam. Não há sentido. O problema é que você vai ver em Deus. E Deus te amigas, Ele vai precisar de todos os dias. E Deus te amigas e te amigas. E te amigas com dão, dão, dão e de todos os dias de vida. Em 91.1. se diz, que Deus te amigas com dão de todos os dias de vida. Amém. Não com muito tempo, mas com muitos anos de vida. Amém. Então, devemos viver com alegria, com alegria, com alegria e com alegria. E com alegria. Vão é? Vão vir se para o homem, e uma alegria alegria alegria. Porque você se amigas. Você se amigas com alegria, com alegria. Se amigas com alegria, com alegria de 3 de março. 3 de março. Sim. 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 E se compartilha com Jesus. Mas não te atrepera. Vê! Os professores vizem lá em Aladia. Se dizem que eles começam a crer. Jesus pede na Vazbavica. É uma história muito boa. E se dizem que não há uma burra. E se dizem que a burra estava a ver. Não sei se não se não. Não sei se não. Eles estão a ver. Mas a burra estava. E eles se desculpem. para a vida de sua vida, eles viam a morte. A tia a vida era, que agora se encontrava e te e Isus na doutorado na Esau. Essa era a vida. E na nossa vida não precisa de assim. A gente se derrubar em Isus, se dizem na Boja, a gente dizia, não te grijos de nós, nós já se derrubamos. Então eles viram a morte. Veja Isus como isso faz a vida para todo o mundo e todos os nossos cifres. E disse que ele saia e saia que o atende e saia em buria, e o atende e a terra e a terra e a terra e a terra está em plena. E ele dizia então, e ele dizia e nos dnes, onde é a féria na minha universidade? Ele dizia uma coisa sobre isso. Ele dizia, meus amigos, em anos depois de tudo, devemos ter a féria que vai nos ensinar. Amém. Irmão a vida. Eu sou um cuidado sobre todo o meu vírgão. Você não se esquece, se você já está em depresio, injejeitão ou strres, se você vai se não se esquece, usar a vida da vida sem dia. Não se esqueça sobre os problemas, valores, situações e nossas vidas, sobre o frio, sobre a tranção, sobre a зависação. Fica a Savissão. Eu quero se, estou levado a ser livre em toda uma relação e a correspondência à Esus. Amém. Assim, nós temos uma verdadeira de verdadeira, e isso é uma verdadeira vida, mas simão, com certeza de verdadeira. Boga nos abro, bratei, de certeza, 3 marco, todos os dias, e assim, é um pássingi, todas as pessoas que estão em um pássingi. Todos os países em um pássingi que são mais de um pássingi, com o suficiente para os EUA e outros países, e eles se abrazam, Então nós também precisamos fazer isso. Nós devemos nos lembrar como um bom convidado. Além disso, existem muitas coisas que estão se relacionando com ossobos, que não se escrevem em místas e em historias de místas. Mas são absoluto fato. Não sei se sabe, mas quando esta победa está em 3 mar. É o tempo de semana. Nós agora em Zimata... Como é o tempo de semana? Mas para morar, então é um bom. Então é muito bom. Não é assim? Mas então é uma situação de fuma. Então, foi um tempo de fuma. Estuda se obir. E ossobos de... Ossobos de... Assobos estão passando, são até 14, 15 febré. Ossobos estão depois. Mas então eles estão indo para a Sopria, com ossobos, com ossobos, com ossobos, e não se derrubar as regras, não se derrubar, não se derrubar, não se derrubar, não se derrubar. Não se derrubar no Balcão, que se derrubar, com ossoyne burrões, e tem um estraço, não se derrubar. Mas em um lugar, o sede de um lugar, é o sede de um lugar, em um lugar de pressão. Um grande quantidade de pressão e eles não se derrubar. Então, eles me dizem que se moram. Então, alguém diz que se moram em casa. A gente diz que se moram na boca. Eles se desmolam, eles se derracham. Eles se derracham e os pus. E sabe como se está? E Jesus Jesus se está em visualizado. E eles, que eles veem, que estão se descançando. E eles eles vão levar eles lá. Eles vão levar eles lá. Não se você fizer o que você fez. Eles vão levar eles de um caminho para o que você fez. E eles vivem com o que você está fazendo com o que você está. Eles não pensam que isso é porque eles não pensam, porque eles não pensam que eles não fazem isso. Mas nisso, é isso. Eles pensam que eles pensam que seus problemas estão terminando. Mas não há uma questão de que eles não pensam. Mas não é que não há problemas. Mas a melhor maneira é de buscar Jesus, que vai resolver o seu trabalho e problemas. Ele vai te dar amor. Ele vai te dar oteca. Todo dia você vai te dar a criação. Você vai te dar a criação. Você vai te dar a criação. Eu falo em 30 anos. Minimum 3 vezes 7 vezes. 30 vezes. 30 vezes. Mas não é umbração. 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 Porque sentimos com Deus. Nós nos acompanhamos. E isso nos mostrava, que Deus é vivo. E Ele vai nos ouvir. Não é? Agora não vamos para mais. Vamos falar muito mais. Mas nós vamos dar a palavra para vocês. Nós vamos para vocês. 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 para vocês. Não é umbração. Vamos para vocês. Deus está lutando. Vamos para vocês. E você que se desistir, e você que se desiste. Podemos-me em tempo, Senhor, você que se desistir em todo o nosso tempo. Opure-se, Senhor, Deus, em tempo e não abre essa viva na essa vizinha. Podemos-me, Senhor, ature-se, Senhor, e não abre essa viva na essa vizinha. Podemos dizer que nos ensinamos de você. Pou-te de todo mundo. Nos ensinamos de você. Estamos em torno de você. Vamos, Senhor, Jesus, e vamos, Jesus, e vamos, Deus, Senhor, e vamos, Senhor, e vamos nos nossos situações. É você vê, Senhor, nosso nosso trabalho, nosso desespero e tese, o sexo do tempo! Mora com Deus amén! Mora com Deus amén! Vamos, Deus amén! Se você quer que jamais esteja a sua história! Vamos, Deus amén! Mora com Deus! Vamos, Deus amén te livrante! Se você pide um lado na diana! Vai com Deus amén! Senhor! Isso dá liberdade! Bom dia é tudo bem. Pão nos Σanileira e nos Dias! Aquai na terra milho e moda! Por uma vez de voz! Porrazesi com a terra na terra! Com a ver o Massimo Senhor! E estes ação, Senhor, para poder ser vizinhos antes de vocês. Nós nos daremos a Deus, na esta hora. Mas os anjo e a apoiar a gente. Ação ação! Ação na ação, ação na ação que não é a promenu a sua força. Você é ação, você é ação, você é ação. Você tem ação, você tem ação e ação, você tem ação e ação. Você tem ação, Senhor, ação na nossa glúgula! Ela é na essa parte e ação e ação e ação. Ela é naquela parte e ação e ação. Ação na nossa parte e ação e ação, você tem ação. Ação, Senhor, você me ajuda a receber essa hora. Ação ação, Senhor! El amor e o que você se sente. Ela pode e na prova que o Vita você é o nosso. Subtirem na casa de Bossa. Subtirem e o guarda. Subtirem em cada Aldrota. Subtirem em sua situação, problemas em sua situação. Em sua atividade, em sua própria. E se senti em casa. Só se senti a casa, em casa e se senti. Só se senti a casa, já está em casa. E o que você se senti a casa. E, Deus, o que você e a cabeça Vocês foram fechados a sua vez. E você não se sabore de vídeo. Ok, Fiquei Bok time de sitten a noite aqui. E vai, B swede a sua vida. Viva a sua vida. Vai ter a sua vida. Sine a Davido. Espere a sua vida. Esperece a sua vida. E vamos a nossa salvação. E vai te a sua vida. Espere a sua vida. Um a sua vida. Um a sua vida mais. Bossa, eu estou a sua vida. Muito obrigado. So much appreciated, Senhor. Sente! Sente! E te brançamos ad Associate de Deus! Santo de vida. Sobre-se. Sobre-se óisado, Senhor! And hai um cuidado! DejaTIONungs opening o seu dever e que vos veem juntos, o Senhor está e zoals se amig Lucas e서 heureва de vocês. Me interestem umas coisas para nós e afirmar o que estão esperando as pessoas. Então, eu infoiri Schnapinha. Para você falar paraias. E muitas vezes espanyais Friends, estamos a lata de d Brando, Você vai para o seu casa, onde você mora de dente e o Senhor quer dizer. Mas, muito tempo acontece com o coração. Mas isso é um bom tempo. Se juntar-se em Jesus Cristo. Se juntar-se em criação. Se juntar-se em criação. E o Senhor é quem fala coisas. O Senhor quer dizer-se. Eu quero dizer-se que uma palavra de Deus pode mudar a situação em sua vida. Uma palavra de Deus pode mudar a situação em sua vida. Se você quer dizer-se que Deus pode mudar a palavra. Estou-se a invulter-se e a escração do Senhor. Descrasse-se para o Senhor. Não é só queria fazer-se. Tô, de Deus. Estou-se a Senhor. Porque Deus é, quem é a torre a irmã. Ele diz respeito. Ele, porém, se está crossedado e nem pode não se torta-se. Então, se você quiser falar-se a Senhor. E se sentire-se na Bíblia e dente em messedas em me. Em Dianja Bíblia dos Apoçolos, 28 a Bama, Então, vamos ler um texto, um texto sobre o que nós vamos nos ensinharmos. E quando nos deslizamos, nós nos conhecemos, que o nosso nome é Malta. E os cristianos nos mostravam muito louco, porque todos nós iremos todos nós. E quando se deslizassem, eles colocaram um foguete. E quando Pavão entrou um pouco de um foguete e o chutei em um foguete, uma outra outra zinha deslizou de uma opção e se deslizou na râca. Os os ouvintelos, quando vi as zinha se deslizou de râca, dizem-se, que, sem dúvida, esse homem é um homem, que, se não se desvame de morro, então, não se deslizou. Mas ele se deslizou a zinha em um lugar e não sente nada. E eles acharam que vai chegar ou que vai chegar em uma vez. Mas, quando eles acharam muito tempo e acharam que não está nada a ver, eles se estarem em mente e falaram, eles falaram, que é um é o que é o que é. É o que é o que é o que é o que é. Na verdade, Fave, não foi o que é o que é o que é o que é, mas o que é o que é o que é, o que é o que é o que é o que é o que é. Eu gostaria de resumir, a ter-se-en as situações, que não se desvame de qualquer forma. E em todas as situações, que são muito mais difíceis. Eles acreditam em Baja, que eles tiverem que estavam cometidos corvos. Estupinic, quando eles quiserem desvame, eles percebam isso, eles conseguiam descoçar em morro, os meus paises, que sabem que eles saíram e que eles saíram, e eles saíram para o que eles saíram. E assim, todos eles saíram e que eles saíram, Esse é um momento muito importante. Para saber como é que Deus fazia. Para saber como é que Deus fazia. Para saber como é que Deus fazia. Eles foram mortos com o corpo. Eles foram mortos. Esse é um truque. Podemos observar um truque. Um truque em vida. Há situações e casos em vida. Quando algo se acontece e tem truque, há um truque. Muitas coisas estão acontecendo em vida. E Deus não pode viver com o corpo. Porque o corpo se torna o seu corpo. A sua mente, o seu corpo, a sua mente, o seu corpo. Ele não é meno de ouvir o seu corpo. Você torna o seu corpo. E Deus te torna o seu corpo. Para que você se torna a sua vida. Para que você torna a sua vida. Para que você torna a sua vida. E assim, em um momento. Eles foram mortos. E Deus diz que eles se livram. Porque eu te falo. E como é grande a sua vida, o que Deus te torna o seu corpo. E Deus te torna a sua vida. O que você torna a sua vida. O que Deus te torna a sua vida. O que Deus te torna a sua vida. O que você torna a sua vida. É só para te ajudarar. E você torna a ser feita. por causa do Senhor. Ele está a ser para os que se se abençoe. Não significa como é o problema. Não significa como é o buraco. Existem momentos depois de estação. Sim, Deus vai se abençoe do buraco e do buraco, mas não há um momento depois de estação. E não vamos ver como é o que se serve. E na época, nós vamos ver que os cristianos mostram que não se abençoe. Eles foram todos e se deslizam. E eles estão sendo abençoe. Eles se levam de morto. Eles se levam por causa da terra. Eles se levam por causa da terra. E eles se levam em desluxo e foi desluxo. E pensei que essas pessoas nunca olhavam. Se não fossemos, Deus não seria. Se não fossemos, Deus não seria. Se não fossemos, Deus não seria. Se não fossemos com nós, não tínhamos de desluxo. E eles se levam e agradeceram. Muito importante é a obrigada a Deus. Eles se levam e agradeceram. E eles se levam e falam na terra um grande cup. E eles se levam em fogão. E uma espéna desluxa desluxo e se levam por sua mão. Eu quero te dizer que a desluxo é um velho de Deus. É um velho velho velho. É um velho velho velho. A desluxo não é desprezada. A desluxo. A desluxo. A desluxo. A desluxo. A desluxo. A desluxo. Mas ela é lá. Ela tenta de desluxo. E é um momento em que a féria é sempre se desluxo. Sempre não sabe como vai acontecer. A corrupção. A corrupção. A desluxo. E não sabe como vai acontecer. Quando a desluxo não é desluxo. Não tem nada de desluxo. A corrupção. A corrupção. A corrupção. A corrupção. A corrupção. E a corrupção. A corrupção. e a pessoa que se torna a palavra e a palavra de Deus. E é que temos que, como se torna a tropa de um ogão, e eu quero dizer que você se ensinou e se ensinou, porque eu quero dizer que você é o templo da Jesus Бог. E agora não temos grandes templos como o tempo era em antiga e-vrania, mas o Senhor que nos nos envolveu a nós, nós nos ensinou a se ensinou. Todos os dias de um templo da Jesus Бог, eu sou o templo da Jesus, eu sou o templo da Jesus. Eu e os templos da Jesus e eu sou o templo. E o templo é o templo. Como significa que você faz? para que você se 他 não se desibiu, para se desibiu, para se desibiu, para se desibiu para se desibiu. Para que você não pegue compromissão, para que você se desibiu. Você cede que você nos pôgue para que é um problema. E você está desse tipo de desibiu. É isso significa que você se desibiu de desibiu e se desibiu. Eu quero dizer, que quando você está desibiu e se desibiu à Deus, isso vai bocada. Porque oque entra em colado, se apla, O que é o que é o que é que se deslumbre? E o que é que se deslumbre, como se deslumbre a sua espécie de seus olhos. E o deslumbre, mas eu quero dizer-te que é e que é a sua vontade de se deslumbre. É o dia em dia em que você se deslumbre de roupa. Não há um homem sobre você, homem. A espécie é победida. Jesus Cristo é победida na sua espécie de gulgol. A sua parte é só de se deslumbre. Só de deslumbre de roupa. É que você se deslumbre. E se deixará ela, você se deslumbre. Se deixará ela, você se deslumbre. Tua é a sede, quando o derrubar o deslumbre, o deslumbre do deslumbre, é o deslumbre e o deslumbre. E o deslumbre e o deslumbre. E se lembre-te que Deus te deixou nunca. Ele sempre é com você. Ele sempre é o que você se deslumbre. Ele é o que te dá o deslumbre. É o que você põe com você. Pensar que você é tão obrigado a Deus, que está em casa, a mãe se deslumbre, a mãe se deslumbre. Não tem necessário a mãe. Não tem necessário a mãe. Não tem necessário a mãe. E como agradeço a Deus, que não é necessário a mãe. Mas isso é muito importante. Há alguns que não podem sair. E outros que não podem sair. E outros que não podem sair. A mãe que nos dá um dia de esclavagem. A mãe de esclavagem e de dar uma espécieza. E para dar uma espécieza na sua mãe. Isso é mais importante. E eu vou dizer que a mãe vai nos deslumbre. E 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 a mãe que nos deslumbre. Não tem hora de deslumbre. No momento em quando o diavó me disseram. Não espera de uma hora. Frei de esclavagem. Ti sina igrecia na sua mãe. E a mãe vai nos deslumbre. Não tem mais que nos deslumbre. Não tem que que nos deslumbre. Apisam tu yeses k!... E Deus te ensinou. E a uma 때�ção de deslumbre de vida agora. Tem tempo de deslumbre de vida. Não tem que atuai. E a mãe que tu te ensinou. Você te oferece a paz e a paz. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Essas coisas te oferecem. A paz é a paz. A paz é a paz. Ele vai se dar uma vez que você se torna com a paz na cruz. Ele vai se torna com a paz na cruz. Mas nosso deseo não é isso de fazer uma paz e descizinha ou de descizinha. Nos deseo é de vivermos com a paz. O que Deus se torna com a paz. Quando não se tornou problemas, Ele colocou o prática e descizinha. Você quer que se torna a paz? Deus nos amados. Cário de car, Senhor de caras, Deus te agradecemos, Senhor! Te agradecemos, Senhor! Quando você se torna o caminho, os lugares que Deus te abençoe, os lugares que Deus te abençoe, os lugares que Deus te abençoe, os lugares que te abençoe, os problemas de descizinha em vida, uma outra bolha, outra outra experimenta. Te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, for aquilo que você se torna com vida. Quando estamos em vida, quando se pode ser aglado na trânsita. Quando, Senhor, e você se torna com toda nossa necessidade. Quando estamos capazes de plannedir-se para isso. Te agrademos, Senhor, por isso que se abenço, por isso que temos ravemos embros de nós. Te agradecemos, por isso que estou na base em vida, por isso que nos lhe ajudamos em vida. Por isso que te abençoe, É o coração do que pode ser imensurado! É o que realmente é o que é o que é, é o que é o que é o que é! É Jesus Cristo e ésatejo dito e de mim. É o que está em frente ao nível de vivência, o que é o que é tornado, o que é o que é que é o que é o que é lese, o que é que os dava saides à la vida. Por tanto que eu estou me amando em Jabraca emEX, estou te arrumando do seu corpo! Eu não estou te arrumando do seu corpo! E você deve ter que trazer! Você deve ter que fazer! Estrela em construção do seu corpo! Em thunder na frente! Tremendo a entrar emление da restaurante, Não é não é só dizer, não é só não é só dizer, que não é Jesus Cristo, não gnei em jardineira com você vizão, então é o velho, não gnei em jardineira com você, não gnei em jardineira com você, Jesus Cristo, é nosso where? E a curida em jardineira, se dichna de você, se torna a star, beijo, escutado o quão, você, e você será de um espírito, e... Tenho gagnado para sentimentos e riquenga seus dedos, grave como isso chega a Alter. E Mas isso, lá na duas limites. Obrigada a praia da tua coisa não se acolhe entre você... ...com não ficaria, não ficaria... A praia da sua vida agora não se acolhe! Obrigada a praia da tua terra, está logo na terra... Eles têm sido praia da sentimento... ...com que você está atuando, talvez seja a sua, talvez não seja a sua... ...com que você está no fiel, talvez em conheço, jovens, ...com pressione para você, amigos e irmãs! ...com que você está à bogevete a ter você! Se você, seus filhos! A paz, Deus! Só a paz! Salve, Jesus! Se você vai poder cumprir a vida. Nenhum, Deus! Produrem, nos nos lunes! O que nós estamos de volta a casa da terra para que nos vizem a terra O que se torna o foguete da terra O que esse fogueteu, mas que não estava vazia. e tem um termo em que o seu poder é de em que você le bygá de cushion, a fé, por isso, você faz condeno a poderá-lo 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 como é que não é tia, ou seja, como é que se é nativo contra a vida. O que é um idiota que é falado contra a vida das palavras, que nós sabemos, que o fogo é na vida, para que a gente se apaga com muita força, com muita força, com muita força. E nós dizemos que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus na bolestas. Jesus é Deus na situaciona. Jesus é Deus na semestim. Jesus é Deus na semestim. Jesus é Deus na qualquer coisa, que você pode dizer que isso não pode, mas ele pode, porque eu posso mais, porque eu posso mais. Eu posso mais mais. E quando chegou a momento, eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais, que Deus Deus na vida. Eu vou mais, para que as pessoas possam estar em sua sessão, e Deus nos dá a ser Deus te salvam força, então se dizem aí, brother. Os dão seus filhos. Deus nos entrega força para você voar isso. Isso é muito preciso. E eu falo, emweisenlagem que é aquele momento. Não pode dizer que amanhã, Deus te ensinou. Mas eu estou dizendo... Para você exatamente agora, Deus te ensinou. Para isso, Deus te ensinou em um lugar. Para você agora, Deus... Para você escaparu com o nosso escoff , E o não é o intentiono que o fim dos anos de lembranças. O印印 a dinheiro que vem de noção, que vem de消 Goldman, que vem de�...? Que vem diretamente de o de voz das hojas. Por isso não há uma descanso de descanso. Vai para E para Ele ser hitting. E só naquele momento, estou fazendo absoluta féria e desmolvimento. E a cada um estilo, o que está em diálogo, em todo esse momento para ser mais rápida e eu só em todo momento eu estou em paz na cada uma boca e eu digo para ser mais rápida e não tem nada de tudo não tem nada de tudo não tem nada de tudo para o problema e agora nós dizemos que nenhum espírito não pode conseguir não tem espírito não tem espírito não tem espírito é o que é o que você está e que é o que você está que é o que Deus é trabalhado para você e para sua vida você é um espírito e você é um espírito e ele está na sua parte e eu quero dizer que em todo momento eu acho que ele se vê eu senti o presente na caria eu senti que ele do que o seu coração eu senti que ele do que o seu coração eu senti que ele que o seu corpo e como a sua energia ele está ele está por sua vida e ele está ele está ele está ele está ele está Essa é a força, o desenvolvimento que o abrigamento Jesus Jesus Cristo do morto, é o lugar onde ele está, porque o próprio Espírito Santo vive em você e em eles. E nós sabemos que através dele podemos mais. Tudo isso tem a força de todo o que eu estou fazendo. Tudo isso. Tudo isso. Não há uma boca que é muito grande em Jesus. Não há uma pessoa que é muito grande em Jesus. Jesus se guia na Crescura. E hoje tu infam o número de trabalho. O ABODEM DE FAVOR. Para que você seja parte de umadores. Para que você seja parte de que você lua Tcha Nego. E se você já conhece na área já de perdido. Já é duas coisas. E Jesus é o Senhor na sua situação. Vocês têm de mais ouvidos para nos toitsis. para que nós vamos a dizer, que é o lugar em que as pessoas se chamam, que Deus se chamam, pois não se chamam, que você tem o direito de ser livre, que você tem o direito de ser livre, que você tem o direito de ser livre para que Jesus Cristo, para que Ele se torna, por que Ele se torna na casa, Ele se torna na cidade! Ele se torna na cidade! ... ... ... ... se tornei a ser os seus, a partir de tudo, porque é o tempo em que nós nos julgamos na Gostura. A partir de todos os seus filhos, você posta mal, você posta mal. Você posta mal, você posta mal, você posta mal, e hoje depois de pessoa pra poderá ser um mal você que obedece porque você posta mal e a gente está aqui na boa, mas já não é uma mulher. E o nome de Jesus Christus é! Obrigado, Senhor, para dar a sua possibilidade... Dnes que comemos aqui, irmãos e irmãos e senhores. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor, que você nos dá esta possibilidade de se randar com ele que pratãs para o que nos fizemos. Obrigado Senhor, para dar a sua equipe. Para essa equipe que você está aqui no seu lugar. porque a cidade é a verdadeira para o lugar, para o lugar. E nós dizemos que na verdade, Deus tem um plano, tem um plano para o lugar, tem um plano para o lugar. E nós dizemos que esse plano se relaciona direto e para o cidade, que aqui naquele lugar, realmente está em paz. E você tem um lugar para você, e não tem um lugar para você. E nós continuamos a pedirmos para o lugar para o lugar. Quem é todo o sino a se arruçou, para que os seus rups estão rastrales, e a ver com isso pelo lugar, e aqui se torna o oque, e ali estava algo, lá está o fogo, lá está o fogo, lá está o fogo, lá está o fogo, lá está o fogo que for�a, os esses outros, por certo, nos nos damos a luta, nós nos pedimos para o lugar para o lugar em tanda, e nós nos damos que te dar, e nós nos damos, ai nos damos que te dar, e nós nos pedimos, nos damos que! Nos damos nos damos, Godos Padres, nos damos que! Nos damos, Senhoros Padres, nos damos, os discos, e os meususos, Ajo é a boa a tia counta de ideia do que atuassem na círca. Você fazOrba-se muito mais para a pular. Ajo! Vocês, na verdade, a precarar o tempo na pular e na verdade que vai se lutar e mais. E mais, e mais, e mais. Ajo é a böyle, em se a fazer todos os homens que estão deixando uma pular, que estão vestidas na sua círca. Ajo eles te virologiam na pularidade da Mocê. Ajo, Senhor, que Deus topo, vocês gostam da nos dar uma dianeira. Então, os senhores que estão dando ao seu corpo, vocês podem ser a sua vida e teus, e a teus da manhã, para a sua vida, por isso, para que vocês possam dar isso a vida, para que vocês estão no meu lugar, mudando, mudando, e no verdadeiro, na verdadeiro, em Tua-tua, em Tua-tua, Deus, todos os senhores, a minha vida, e eu vou para você, como se desabamos, que você é o meu lugar! Como se desabamos, Eu gostaria de agradecer isso. E isso não está. O que o que o que o que o que o que você sabe é mais caro é um atuado na história, é um atuado, tudo material, porque Jesus é nosso orgulho. E ninguém quer que cada um sou, ninguém quer que cada um sou, ninguém quer que cada um que está em se veja, que eu estou, eu estou, a ter tese que o que há de mim, eu estou, a ter tese que a gente não é de mim, É assim que eu償i a sua força, não me proponho. E eu sei que, mas eu não me tenho que se stuffedar nisso. Mas, não vou fazer no finalizeja. Mas, você é com nós, mas que eu estou aqui no lugar, não tem que alguém que se forhar em aqui, mas todos os lugares não tem em pediraça de uma sala! O que é o aberto? Tem palavra direto da prestação na Pachonata. Bota-se você bota-se em Tio, pois vocês podem aplicar esse lugar. Mão, mas, porque estão em como um dia mais no lugar. Mão você vai estar em tioca de camas. e eu quero saber de todo o assunto, que vai ser possível de todo o assunto, que vai ser uma coisa de todo o assunto, que vai ser uma coisa de todo o assunto, para você, para o seu dom é. Eu te faço a sua alma em casa, porque você pode ser livre com o quê, ou que eles escolharem Deus. Om de estar em passivo, pode nos ouvir, pode ser, porque ele é um espaço para o caminho. Eu quero que o que eu estou a mais de mim , vou para todos eles me responsam, vou para todo eles meiam a mais para o que eu acho que Nós queremos estar aqui na Câmara e dizemos, que a gente nos mostrava aquele processo. Nós noshousemos a fazer isso, quando o Senhor de Câmara se darei, para o corpo do que a gente nos mostrava a palavra, a gente nos dá umикаção, a gente nos mostrava o que o que você está dizendo e se estareia em seu ladoIo e querem ser leitos dos Deus. Eles não estão sendo ouvidos ou desmolvam a dizer que é a Câmara, é a Câmara média na Câmara. A Câmara é a Câmara. Como você está em relação a sua família, sua família. Assim como uma uma a sua família. Até somehow não pode ser você você está no meu time. Mas isso não pode ser você porque você está em relação a sua família. E esta noite então, vamos pagar. Você vem alguém do outro lado, que pode ir no meu lugar. E sicuramente não poderá de JOSH, como se está acontecendo, mas por isso você está no meu lugar a minha. Deus é realmente na minha casa. Seja um lugar para você, sejam um homem para você, e apenas acredite que Deus te envolveu na srca da noite de glória. Amém. Seja que Deus te envolveu em lugar. Mas eu acho que Deus tem que se tornou a nossa a ter a se descança direto na Bosa e o Zoológrafo. E graças a Deus, por isso que Deus te envolveu e por nós, por isso que Deus te envolveu e por nós, por isso que Deus te envolveu porque isso é um lugar para nós, em que nós falhamos nossos irmãos e irmãos e irmãos. E assim que quem tem a Bíblia pode fazer com vocês, com o Bíblia em Psylom 103. Psylom 103, Bíblia em Psylom. Essas são dúvidas de Davido. Isso é algo que Davido dizia. Eu acho que é tão importante. Em um momento de vida, Davido percebeu, que as emoções dele não se cobram na dor. Em um momento de vida, Davido percebeu, que ele começou a perder a sua força. E então, ele era um cão. Ele era um homem, quem era um homem, quem era um homem, quem era um homem. E por isso ele não poderia permitir que ele tenha perdido e ficar em uma situação. E ele se reuniu e dizia, meu coração, meu coração. Veja, ele não faz um abraço para o Senhor. Ele não faz um abraço para o povo. Esse é um momento muito interessante. Ele se reuniu e fala sobre a sua alma. E agora ele dizia, quem é que você fala hoje? Mas vamos ver, Davido não se fala só. Esse foi um momento muito importante, que nos ilustriam em como situação. Ele dizia, meu coração. Ele dizia, meu coração, meu coração. Ele dizia, meu coração. Você pode não se sentir bem agora. Você pode que as emoções não são tão bem-estimadas. Ele dizia, meu coração. 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 Ele dizia e os movimentos. Ele dizia e o que estamos fazendo e a decisão. Ele fazia quando eles são sentidos. Ele dizia, meu coração. Sim, você é um tes São meuancião. Você tem um grande das suas suas ouções. Eu não desejo ir na carta. Eu não quero ir à Elena também. Eu달ko não me sinto bem. E de mais realmente em center. Mas o que Deus não se tornou do cheio, mas o que Deus não se tornou por causa da nossa emoção, mas a verdadeira do que Deus nos tornou. E o que o que David entendia... Isso é muito importante, porque eu gostaria de ver nós também. É o seguinte coisa. A atmosfera e o ritmo, pelo qual vivia David, era especificado. Quando David dizia que Deus é meu, que Deus nos tornou. Ele se tornou o ritmo, ou atmosfera, na neve. E a ver que, como muitas coisas se tornou a comparação e comparação, o que o ritmo tem seu ritmo e o que Deus nos tornou o ritmo. E o que David pensava que ele se tornou o ritmo. E por isso ele se tornou com a sua alma, para que ele se tornou, para que ele se tornou em um estado, no que ele se tornou. A verdadeira, para que ele se tornou, para que ele se tornou, para que ele se tornou, para que ele se tornou. E a ver que ele se tornou, para que ele se tornou em um estado, para que ele se tornou. Para que ele se tornou em um lugar, para que ele se tornou em um lugar. E eu, claro que... e a 같습니다. E a principal de tudo que venha, porque é um dia triste um momento, ou seja, antes que o tipo de lugar que o tipo nos tornou, mas logo nos ensinou, a 어떻ura a partir de tudo, de não se tornou a atmosfera, sobre todo a partir de tudo em um lugar. Cinco, eu sei de dizer... Por isso que você se tornou a partir de lá na sua vida, e a partir de todas as mentiras, de todos os humano dizem, que eu estou me se tornou! mas são que nós estamos mais tentando dizer que não há, mas não é não, eu não八o garbage. Nós sabemos que isso está chegando ao momento em que aessão se prepara para o mais forte. Mas Deus me manda ele como cristianos, como Jesus pensamos a ser forte echlussos em termos de nesta causa da hora da viagem. Não é necessário, é um momento difícil. E você diz que essa dificuldade é uma coisa que se passe. Essa dificuldade é uma coisa que se passe. E você não vai estar sempre lá. Mas o que é como se torna, quando você está em essa situação. Quando a sua atmosfera e a rica como é, ele sabia que ele tinha que se transformasse a sua atmosfera, a sua atmosfera, a sua atmosfera, que se tornou na sua situação. E talvez as pessoas veem e dizem que o que aconteceu com você? E ele sabia que ele não pode se torna para ter uma depressão. E por isso, por isso, David se torna e desprezca e desprezca na sua alma. Não é necessário depois de tudo. Você pode ser fechado para a cidade. Você pode ser fechado para isso. Você pode ser fechado para isso. Você pode ser fechado para você. Você pode ser fechado para você. E você pode ser fechado para você ali. Você pode dizer, não posso se torna. Você não tem mais poderes para viver por isso. Não tem mais poderes para fazer essa coisa. Eu quero, então, você se torna ao segundo, são fechado para o outro lado. Um desafio não é o segundo cara. Não se aproximando o seu amor. Mas não se faz a sua�로ção. Porque você pode fazer você em torno. Você pode fazer mais grande com o seu amor. Mas tem que pode ser um propósito, Porque um homem dentro, mas isso pode se ocorre. Em você pode ser não elétrico para você ouvir o seu corpo. E hoje é o prudente Deus que me é pessoal de Deus mas não eu estava fazendo isso não, 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 não não, não não tenho finanças não não, isso é aquilo que eu zachava é aquilo que eu possa falar que oceanas mas eu faço para eu não não, não, eu faço para ela não, não, não发çam esse mundo e eu faço para que humanos a verdadeira scripture quão é o cadastro Então, isso é um grande problema. Olha, Davide foi um homem que, por meio de 8 anos, vivia de São Paulo. Isso significa o seguinte coisa. Ele vivia em peixões. São Paulo sabe qual é o peixão Davide. Ele estava indo com os seus homens. Davide estava de novo. Hava-se de todos os homens. Eles se leviam em outra peixão. Ou ativem na pustina. Davide não tinha confort. Hava de 8 anos, apesar de ser homens, depois de ser homens, você achar algo interessante. Davide foi homens três pães. E depois, o terceiro pães, eles sempre começaram a tomar Davide como cães. Mas o terceiro pães, quando ele foi homens, depois ele foi homens. Ele depois, pode ir embora. Algum na vida, alguém vai dizer, é bom, não é? Mas eu quero dizer, que o homens, que o que Deus te dá, deve ser testado. É claro que o que Deus te trabalha, deve ser testado. Tem algum tipo de testado. Algunos dizem que você pode ajudar. Não, mas você pode ajudar. Mas você pode ajudar a dar uma pesquisa. Você pode ajudar a dar uma pesquisa. Você pode ajudar a dar uma pesquisa. E sabe que o que Deus te dá, o que Deus te dá, como ele tem específico, ele vai passar a sua testada. O tempo em sua vida. Ele teve 8 anos. Davide. Ele viveu como um homem. Ele viveu como um homem. Um homem homem. Ele viveu como um homem homem. Ele viveu como um homem homem. Mas quem ele viveu? Ele viveu como um homem homem? Na pesquisa? Na pesquisa? Na pesquisa? Na pesquisa? Na pesquisa? E é assim, Deus nos dizem que ele nos dizem que ele se levanta e escreveu e escreveu na pesquisa? Na pesquisa. E aí você pode entender depois aquilo que eu sou um homem homem. Mas ele me�ou muito importante. Ele é um homem homem homem. Ele valeu como um homem homem homem. E ele não me dizem que ele tinha tempo. E a pesquisa em que uma situação de duração. E ele queria saber que ele tinha razão de qualquer momento. Porque hoje todos os homens se ocupam na pastores, na instituições, na alguém como se pode ver, na alguém como se pode ver, como se pode fazer, mas a verdadeira é que, na verdade, se não se é научado a se ocupar na Boga, a fuga-se, pela qual você está indo, pode fazer isso, para que isso seja realmente difícil para você, para que você não pode fazer isso. Mas eu vejo a maneira como você pode fazer isso. Você pode ter sido depresionado durante o tempo, pode ter sido golpeado por um ataque, e esse golpe é continuado durante o tempo. Mas eu acho que hoje, o motivo por que o Boga quer dizer, é que não é quando você se acabeça e dizer que não vou lutar, mas o Boga lutar em sua vida, não é quando você lutar. Ele vai lutar em sua vida. Isso significa que... Eu quero dizer o seguinte coisa. Minha alma, não importa com o que acontece, não importa qual é essa doença, não importa qual é essa doença, não importa qual é essa doença, não importa qual é isso que se ocupa dentro. Eu acho que eu acho que eu acredito na Boga, e não me interessa como eu sinto, mas é importante o que eu acredito. E hoje eu quero dizer que eu acredito em isso. Eu acredito em que Deus é com você, e a atmosfera de você, e a atmosfera da neve, eu quero dizer que ele vai em sua vida, em sua vida. E tudo que tudo em você se torna, você vai dizer que você vai em sua vida. Você vai dizer que você vai em sua vida. Eu vou começar a ter essa situação, não importa qual é dificilidade que ela pode ser. Não importa qual é isso. Não importa qual é isso. Não importa qual é isso. Eu quero que eu entendi. Eu quero que eu entendi. Eu quero que eu entendi. Eu quero que eu gostaria de verdadeir. para aqueles que estão a ver, não para aqueles que estão a ver. Não para aqueles que estão a ver. E eles dizem que eu não me engano. Por isso eu não me engano, não me engano, para dizer que eu vou me engano. Por isso eu vou me engano. Por isso eu me engano. Por isso eu me engano. Aqui está a pergunta. Como você vai se engano com a sua vida? E como você precisa de estourar? A palavra é a palavra de Davido para a sua vida. Se você quiser dar uma atmosfera para você, para que possui o ritmo de você, para que possui o ritmo de dentro de você. Se você põe a Deus. Se você põe a sua vida. Então, tudo que está dentro de você, como você põe a sua vida, vai se põe a sua vida. Vai sair de dentro. Para que você possa ser um destaque. Eu gostaria de dizer hoje, que o que você põe a sua vida, e o que você põe, pode ser um sustentamento para os restantes, mas pode ser algo que eu me engano. Ou seja algo que você põe a sua vida. É importante como você põe a sua vida. Porque você põe a sua vida. Porque você põe a sua vida. E hoje nós queremos dizer que, como eu põe a sua vida, e como eu põe a sua vida, nós vamos põe a Deus e a Deus. E a sua vida. E essa é a caminho que eu vio. E você põe a sua vida. Você põe a sua vida e diz que não vou me engano. E você põe a sua vida. E você põe a sua vida. E a sua vida. E a atmosfera de dentro, depende do estado de dentro. Se você põe a sua vida, quando você põe a sua vida, quando você põe a sua vida, você pode se sentir tranquilo com Jesus. Quando David foi na guerra, ele precisava de seus guerreiros. com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida, com a sua vida. Em 1ª, 30ª, 6ª, podemos ver que, depois que os guerreiros foram deslumados, foram deslumados, foram deslumados, foram deslumados, eles eram deslumados, eram deslumados, os irmãos e te chiefes, os carros dizemão. Os mais ouvidos falavam, sendo que os mais близos dos carros eram deslumados, mas o 6ª, disse que David se deslumados, porque os carros falavam que a Deus foi deslumados, todos os carros foram deslumados para todas as a sua vida. Mas o mais a sua vida, E a Davido se mantém com o Senhor. Nós podemos ver que os filhos deles são desoblidos, os filhos deles não tem, tudo está em um caos, mas todos os filhos se mantém. Mas Davido se mantém com o Senhor. E hoje eu vou dizer a grande história sobre isso. É que você está se mantém com o Senhor. Você está se mantém com o Senhor. Não importa o que o Senhor é do seu corpo. Você pode ver que você está em costura, mas você não é em você. Você pode ver que você não é em você, mas é em você. Você pode ser o seu poder de você, mas ele não pode ser a sua vida. Você pode ver que você está em você, mas você pode ser em você. A Luação vem e de você foxingue com você. Acho que nós surge em você, aqui. Mas não pode ser em mim. Você pode ser um exame de você. Você não consegue se afim de você porque ele vive em você. Vou falar em você depois. Uns as coisas estão�riações, você pode se retirar o insandidmente. Não você pode cumprir técnica de você e um�� Danielle. Você pode se matar algo devuí-se, mas não pode ser isso que pudemos ser destruído. porque o que vive em mim é mais grande do que o que vive em mim. Ele vive em mim e é mais grande do que o que vive em mim. E nós temos essa força hoje. Eu acho que podemos dar a palavra para nós. Mas nós queremos dizer que muitas pessoas hoje têm uma doença, uma doença, uma doença, uma doença. A doença, uma 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 doença. Porque as doenças e doença não são apenas uma doença, mas muitas vezes podemos ver que a doença pode ser em uma doença. E hoje nós sabemos que é muito bom para nós que se tornamos para o Senhor, e dizemos que tudo, pelo que caminamos, vai se fortalecer a Deus. Para que nós podemos ter mais do que nos reforçam para nós. Para que ele nos reforçam. E eu acho que, talvez, você pode ter mais de nada. Talvez, talvez, foi difícil de ter mais. Talvez, talvez, foi difícil de ter, talvez, talvez, se estraimil com o que você pode ter. Mas eu não me esqueça de se tornar para o Senhor, para que você pode ter em mim. Para que Ele te transforma. Ele te transforma. Ele não é só para você. mas eu vou dizer para você, você quiser tomar um deslumbreio para se esprever. você quiser fazer isso com o que você faz. Você precisa tomar o que o que Deus fez. Amém? Amém. Mas eu acho que ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer um deslumbreio. Muito interessante, quando eu quero que você goste de Deus, eu acho que isso é um deslumbreio. E a semana que eu fiz hoje, hoje foi a primeira aula. E eu fiz um pouco de um pouco de um vídeo. E eu fiz um tempo que eu fiz um tempo que eu fiz. E o que eu fiz um impressionante na colônia, que eu também falo, é que, às vezes, há coisas que queremos, mas há coisas que não vi. Mas há coisas que não vi. Mas não se torna ao nosso. mas em João 14, versículo 14, diz que Jesus se abrna e diz que as coisas que você deseja em meu nome, eu vou dar. E aí, na palavra, em que a palavra de Deus diz que Jesus vai dar, que eu vou dar o que você vai dar. Ou o que você quer dizer em que você deseja dizer ou o que você deseja não tem, eu posso dar o que eu posso dar. Não. Eu posso fazer algo de tudo. Como que Deus em Bidia faz algo de tudo. O que a palavra é que Deus faz o 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 que Deus faz. O que a palavra é usada na evra, significa que Ele faz algo de tudo. Isso não é apenas um descanso. Isso não é um descanso. Isso não há nada e Deus faz algo. Isso não há ninguém que possa fazer. Só Ele. E Deus diz que o que você deseja em meu nome, mesmo que não há algo, mesmo que não exista, eu posso fazer. Eu posso te dar. Eu posso te dar. Nós precisamos de estar preparados para se descanso na sua alma. E para se descanso a Deus. E para buscar o que Deus faz. Há um descanso que Deus te prometeu. Tivemos um descanso que Deus te prometeu. Tivemos um descanso para todo o que Deus faz. Amém? É. É. Bem, estamos aqui. Amém? É. Então vamos. É. 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 4. 6. 6. 7. 9. 10. 10. 10. A força é a minha vida. Pode ser que você não pode me deslumar, pode ser a força de você, mas não pode ser capaz de dizer a você. Eu queria que eu me deslumassem todo e vou me deslumar na dor. Ele vai vir a espécieira. Rô, 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 Rô. Eu acho que naquele momento, quando a gente se desigui, quando a gente se desigui a Deus, a terra, a atmosfera, a terra. A terra. A terra. A terra não tem que se desigui na terra, na terra, na terra, na terra, e nós sabemos que essa é a palavra, que é uma coisa mais importante para a igreja, e isso é algo mais importante para a igreja. Nós se dizemos que essa é uma grande obrigação. E essa é a palavra que nós nos dizemos, que Deus te dá uma possibilidade, que Deus te dá uma possibilidade. Que Deus te pede na terra, que Deus te pede na terra e na terra, em morir. Mas é a ime de Jesus. Então, para nós, 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 com os toolbar, Amém. Eu sou um desejo para que eu tenha gostado. Eu sou um desejo para que eu possa ser em presos de cria, de cria. Eu sou desejo para que eu possa dar a verdadeira. Essa é a forma que eu acho que eu vou te dar uma certa certa. Essa é a minha alma, Deus. Eu não tenho a concluir em suas emoções. Eu não tenho a concluir em suas sentimentos. Eu não tenho a concluir em suas emoções. Eu acho que agora estou com o que Deus é nestao. Ele vai ser um desejo. Ele vai ser um deslumado. Quem se tukou o seu momento? Eu vou falar em cada um bobo, em todo momento. Eu vou falar em cada um negócio em todo momento. E eu digo, não se torne em imenas do Nislura. Não se torne em imenas do Nislura. Que quede-te neve de-es-he-na, que era masai. Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Jesus é o Senhor! Ele é o Senhor, para te visitar! 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 Você está em seu coração e seu coração e se torne em seus olhos e te farina. E certo agora, Bóg se torne a te de alguma forma em especialista, para te estar em seu coração. Ele é o Senhor! Ele é o Senhor! Eu vou te dar uma alma de Deus! my alma de Deus! Eu vou te dar uma alma de Deus! Eu vou te dar uma alma de Deus! Jesus moel mustaborai o o Senhor! Senhor! Obrigada por itu breath. Espera-me do Tērmesão e temos... � company está com você! treatmentj Club leads Cone. Alternam em cimai e� journey the day vrti. Vrug pivotung angelicitas ao marz habla. Schlubre-me na plana. Angelicилось, Sandra, ao marzbol... e sois da sala! Sois da�! Logiton ester daiciosa vem da pêранha entre terminal de Altar e Logiton Ocar has d ממ� 뒤에, üler e detrarsas na plans sledares da Dead Capsa, Agora puente, nome Salmo de Atvoraco, e Saவão, Jesus está escrevendo a appropriate place an dah shopl OWEN! Deus falam na t Veja más´to oak. Whenever o seu tempo a varia, atraem isso! Veja o meu tempo de Janeiro a coletivanteイ stra nuevas! O에서 am limitation de Francisco, o nosso tempo a essas durar! Ovos dias fora da queue para a ser na minha luta! Naитуитуção da Jesus Cristo! A ile de nee- Rapiddomé é silo! Porque oToca é, que Deus lidui com sila E aí é Jesus, que tem que otvaria cablinca, quem tem que otvaria brome, aquele que temんな coritas, aquele que nunca entra preso the footnoteza! Siempre os companhia seus filhos, em qualquer umaória, em qualquer uma identificação e beber forte, em qualquer一个 água e é три para awes TV. Equityама dois todos então aquele persona que Goodwilliam se quer em casa meus filhos. E olha, os podemos sonhagens assim folks que os viaghavarem não soutenoby estão mais prof andando. E lá, vai com a tua palavra. E assim, como na terra e Fania. E assim, assim, com a terra. E assim, transforma e, reforma e, reforma e, E assim. E assim, veste-se, E assim, veste-se em tia-lo, Iso em tia-lo, Iso em tia-lo, Iso em tia-lo, em cãlcorda-te, para todo mundo, porque o seu parte é a camada, e quando o dia da minha hora, Uma parte parte trata, Senhor! E,ajcie! Deja! Deus, não senti! E aí, Senhor! Está tudo bem! Deja! 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 Deus, Jesus, Deus, Deus! Ainda! Ainda bem! Não soja com o teu espírito! Não soja com a tua parte... Não soja com o meu espírito! Não soja com o teu espírito! E assim peço com o teu espírito! Não soja com isso... Não soja com isso! Ele, Dora! E, Dora, que você se trata! Por quê? Por quê? Por quê? Você está em semelho, em seus randos. Você está em semelho. E Deus está em prolhar. Ele está em nosso acrédio. Ele está em prolhar. Ele está em nosso acrédio. Ele está em nosso acrédio. E nos dar vida. Espere nas suas esperanças e nos nos escravar. E esse momento em que nós sentimos, que Deus está na dorção e em ser dito. Agora, em neste momento, Nós queremos nos pedirmos para todos os que nos ajudam a esse lugar para se descer. Então, todos os que nos ajudam com a dor, todos os que nos ajudam a Deus, e sabe que há uma descer e descer. Esse é o momento em que nós queremos te ajudar e te ajudar a se descer. E mesmo a te dizer na situação em que David falou em aquele momento, eu acho que você vai fazer a tecer. Até o teu corpo, 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 você quer e que você escolha essa doença. E quando há um tipo de coisa, eu acho que... E quando há um tipo de coisa, nós vamos nos pedirmos, nós vamos nos pedirmos. Nós vamos nos pedirmos aqui e nos pedirmos todos todos os dias. E agora é claro que agora. Agora é uma oportunidade. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, eu não vou lá. E aí é uma espécie de atoja. Mas é um espécie de atoja. É um espécie de atoja. E um espécie de atoja. E uma espécie de atoja na teça. Não é assim? É um tempo para todos. É um espaço para todos. É um espécie de atoja. É um espaço para tudo. É um espaço para você. O que é que o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. E aí Amém. A isso é o meuıp para dormir. Você vai transmitir a câmera com o tempo. Você está lá. Não! Eu vou lá. Não, que só. Só pra глаза. Amém. 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 Amém . Não há nenhum lugar. Neste momento todo diabo, demorado de todas as místas, está preocupado porque no existência de Deus, ele se sente um seguro. Neste momento, as pessoas falam direto sobre a vida de esta geração, nós estamos chegando para os santos da Evangelia, para dizer que esta é livre! Para dizer que esta é livre! Para dizer que esta é livre! E agora agora, quando o Senhor nos dá, eu não me deixarei de todo mundo para que você esteja. E agora, Jesus é Cristo. Segura-me de Deus! Venha, venha! É um silo, irmão. E a fome de Deus fica. A fome que me abraça. E a fome que você não fornece a Sorda, que você não fornece a Sorda, que você não fornece a Sorda! E a infusão. E a fome que baikographicas! E a fome que vocês possa se descer em Sayulapa. A fome que vá antes de você agora! . . . A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí 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 Não se daremos todos os homens. Se enganhar do seu amor... ...mão se dá um... ...mão de todos os homens... ...mão... Não é como você não acredita. Você vê que você está usando um miliótos. Depois de não ter um estado em casa, você tem um milionário... ...vão nos dá-se em cada miliótos, no qual é o tempo. E agora o que não tem isso... ...mão se tornará sempre a ser uma missão. Horro que este dia em結ins... ...mão se trebe em suma à cena... ...e tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou ter... eu vou ter... eu vou ter uma ideia que eu vou ter fumaço e continuar tido. Filtra, eu vou até... vou... fumaço e o filtro aos dois fios. Você pode ter uma boa casa. Vamos lá, vamos lá. É cilt, é cilt, é cilt. Amém. 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 ... Então, vamos lá, vamos lá. Seja agora e não se gostar, e não se gostar de nós e não se gostar. É, eu digo que é um belocione do que você pode fazer? Eu digo que é um belocione, por exemplo, Jesus. Eu digo que você pode fazer um belocione, tudo bem, tudo bem. Nós te agradecemos, vamos todos nós, tudo bem, tudo bem. Você pode nos dizer que você tem um belocione, tudo bem, tudo bem. Você pode se fazer um grande bom e te acompanhar. Você pode fazer um belocione, tudo bem. Obrigado. Amém. 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 é que você vai ser um grande sistema. É um grande caminho para o nosso trabalho e o nosso trabalho. O nosso trabalho é um grande trabalho e os desafios, então, vamos nos ajudar a ir mais fácil. Isso é mais difícil, porque o que você vai dizer, é o que você vai dizer. E eles não se preocupam, mas com apenas 15 anos. Obrigado. Não se esqueça de todos os nossos irmãos e os seus filhos. E a glória a todos os nossos irmãos e os nossos irmãos. Ação, eu vou te dar um grande soltinho, por que esse mundo... e vôs sedei do sobrinho e à vontade de conversar com essa onde. Não, posso lhe ouvir o meu próprio povo de sorteio, mas tem que se afirmar com o seu forte, isso é um jeito de você e silentia, e a me lembra, você se apaixa em fuga, com você e eu não esqueci de maneira que não se mexa. Eu não esqueci de uma vida. Você já vê que você não descoófila. Eu não esqueci de fazer a vida. Eu não esqueci de todos. E o que vocês conheçam, E os assentos, eu quero que o sonhar e o que eu aprovaria a transformar em criação para vocês não há muito tempo, nicas por isso aqui, muito tempo e muitos assuntos foram deixando ele, portas, muito obrigado e ficou com pre uniforms na Gatesa. Sois que agradecemos! Obrigado! 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 Vamos para vocês que vocês ir scorem todas as canciones. E vamos lá, senhores, que vocês darem um salão,ẫu Diasms-Françólogo – afinal, Mas vamos nos despedirar, vamos nos dar um dia. Vamos nos dizer que vocês se sentem livre. Vamos nos fazer um dia em 18h30. Vamos nos fazer um dia em 18h30. Vamos nos fazer um dia em 18h30. Sim, não é o dia em 18h30. Vamos nos ver com o dia em 18h30. Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não.